Passando na humildade, precisando comprar um short ou dois. Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu me divirto aqui na Coreia sozinha, o que eu faço, as coisas que eu gosto de fazer, eu adoro sair sozinha e vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que eu faço. Porém, agora eu tenho que fazer a unha, estou indo fazer a unha, está marcado pra daqui a pouco. Então, vamos fazer a unha primeiro. Gente, as minhas unhas da mão estão assim, olha. Já faz bastante tempo que eu fiz, cresceu bastante. As minhas unhas do pé estão assim, eu vou fazer também. Gente, eu passei aqui na Oliver Yong, que é uma loja muito famosa aqui na Coreia, vende de tudo, mas hoje eu não vou comprar nada aqui, eu saí de casa sem fazer o meu delineado direito, então vou pegar esse delineador aqui emprestado, pra terminar de fazer o meu olho. Vou usar esse aqui. Já fiz aqui o meu delineado, eu adoro puxar esses dois risquinhos assim do lado. Fiz um pouco com pressa, mas eu gostei dele, é bem prático de passar. Aqui tem alguns produtos pra cabelo, eu vou escolher um olhinho pra fazer o teste aqui no meu cabelo. Vou testar esse aqui. Esse olhinho é bem cheiroso e eu tô sentindo o meu cabelo bem macio. Bora lá, que agora estou pronta. Vou passar aqui nessa lojinha de acessórios pra comprar uma presilha que eu tô precisando. Então aqui tá aqui, eu vou fazer o meu do leu. To que interesse é Fieldwall. Então aqui eu vou fazer o meu setor e procurar o meu sucesso. I沒有 uma presilha de Palermo aqui, mas quando existe? Mais tarde Com a fome, vou procurar um lugar para lanchar Passando na humildade Gente, esse é o carro da multa Ele passa multando Ah, eu vou lanchar aqui Aqui tem um sanduíche muito gostoso Tem pasta, tem pizza Tem um monte de coisa Vou lanchar esse aqui Vou experimentar essa cerveja Parece ser gostosa Vamos ver Gente, essa cerveja com esse limão ficou simplesmente perfeita Enquanto meu lanche não fica pronto Vamos conhecer o segundo e terceiro andar Esse aqui é o segundo E aqui é o terceiro E aí 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 Gente, gente Gente, agora eu passei aqui Gente, agora eu passei aqui Porque eu tô precisando comprar um short Ou dois Eu amei esse aqui Mas ele tá muito caro Mas olha que lindo Esse aqui Esse aqui também tá muito bonito Olha que graça Acabei comprando esse E esse preto aqui O que vocês acham? Gente, eu passei nessa lojinha aqui Porque ela tá com uma super promoção Esses calçados estão muito, muito, muito barato Porém, eu não tenho nenhuma esperança Que eu vá encontrar alguma coisa aqui Que sirva no meu pé Porque eu tenho um pé muito grande e muito largo Eu faço 39,5 Todos eles estão em torno de 60, 70 reais Ah, eu gostei dessa sandalinha basiquinha aqui Olha que graça Mas ela só tem até o número 38 E fica pequeno no meu pé Também gostei dessa amarela Olha que bonitinha Pensei que pelo menos essa fosse servir Só que não E essa aqui Que a metade do meu dedão Ficou pra fora Quando anda Não adianta Querer colocar São Paulo Dentro de Santos Agora eu vou procurar um lugar Pra tomar um gole E esse aqui Como você tem aqui E aqui vendi umas roupas e acessórios super diferentes Qualquer hora a gente vem aqui Hoje eu vou tomar um gole aqui em Los Cubanos É um bar cubano que eu gosto muito de vir aqui as vezes Aqui geralmente vem bastante latinos Eu já fiz um vídeo completo aqui do bar Não deixem de ver, eu vou deixar nos cards e na descrição, ok? Esse é o dono do bar Ele é mestiço de Cuba com Coreia E ele está preparando uma caipirinha pra mim de 51 E aí Música Aquela loira lá atrás está dando a língua para o vídeo ou é a impressão minha? Música Depois de uma caipirinha, plena estou Música Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego a... Música Rolando uma treta lá embaixo Quase todas as vezes que eu venho aqui no centro para o rolê à noite Eu filmo uma treta, quase sempre Música 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 O que é isso? Tem um barzinho aqui do lado também que eu gosto de ir porque lá tem um game que eu gosto de jogar. É muito legal. O que vocês acham disso? Eu acho até engraçado. Eu fico pensando, será que não incomoda usar calça assim? Quase caindo. Ainda com o celular no bolso. Música Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Essa lanchonete aqui é turca. Vem de um lanche muito gostoso aqui. Sempre antes de ir embora eu gosto de vir aqui lanchar. Música 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 Pessoal e agora eu vou pegar um táxi e ir embora pra casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam o seu like e até o próximo rolê. Pó pó. Música Música